Com o objetivo de buscar o entendimento entre os setores econômicos e o Poder Executivo, os líderes de cinco partidos da Assembleia Legislativa pediram o adiamento da votação do veto parcial ao Projeto de Lei 449 de 2021, que trata da concessão de benefícios fiscais. A votação estava marcada para terça-feira, dia 29, mas com o adiamento, a matéria deverá ser votada em plenário no prazo de até 10 sessões ordinárias. Aprovado pelo Parlamento catarinense no fim do ano passado, o projeto altera cinco leis de natureza tributária, a maioria delas referente a benefícios fiscais. Durante a tramitação, os parlamentares apresentaram emendas com o objetivo de alterar a carga tributária do ICMS, em especial para o leite pronto para consumo humano, farinha de trigo e mistura para a produção de pães. E nesse grupo, também estão inclusos bares, restaurantes e similares. No entanto, são esses pontos que o governo do Estado vetou. E é esse veto que está em análise no Parlamento catarinense. No caso do leite, a emenda parlamentar tinha o objetivo de garantir maior competitividade para a indústria leiteira catarinense em relação aos estados vizinhos, além de evitar aumentos nos preços do produto para o consumidor final. Na justificativa do veto, o governo argumentou que tal medida pode causar prejuízos para as indústrias catarinenses nas vendas para os supermercados optantes pelo Simples Nacional, já que estes poderiam comprar leite produzido fora do Estado. Com relação à farinha, a emenda concede até 31 de dezembro de 2024 crédito presumido de ICMS para os fabricantes catarinenses na saída da farinha de trigo e mistura para a preparação de pães. No veto, o governo argumentou que o setor já conta com renúncia fiscal excessiva. Além do benefício, não cumprir requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já para o segmento de bares e restaurantes, a emenda parlamentar concedia crédito presumido visando a equiparação da alíquota de ICMS cobrada em Santa Catarina de 7% com a praticada no Paraná, que é de 3,2%. A medida resultaria em redução de imposto para o ramo de fornecimento de alimentação e bebidas de Santa Catarina. Na justificativa do veto, o governo argumentou que esse benefício fiscal não conta com a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária e que não atende os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e que prioriza um setor que já contaria com renúncia fiscal excessiva, além de beneficiar bares e restaurantes de grandes redes multinacionais, em detrimento dos pequenos e médios negócios, sendo que estes últimos, 99% não seriam alcançados pelo benefício proposto. A Comissão de Constituição e Justiça já emitiu parecer pela rejeição do veto do governo, medida apoiada por empresários desses setores. No entanto, o governo estadual, em reunião promovida pela Assembleia Legislativa no dia 9 de março, defendeu a manutenção do veto para buscar o entendimento entre os setores atingidos e o governo e evitar uma futura ação direta de inconstitucionalidade, os líderes partidários pediram o adiamento da votação. A intenção de protelar é para ir buscar o entendimento, é para ir buscar o entendimento. Não está envolvendo só a questão das bebidas, está envolvendo o leite, está envolvendo a farinha de trigo, o leite está saindo da cesta básica, é uma discussão que nós precisamos fazer. Tem algumas questões que estão postas no projeto que precisam ser melhor esclarecidas. Ah, não tiveram tempo para esclarecer? Tem tempo para esclarecer, mas nós precisamos tirar do projeto. Então, essa foi uma decisão, uma decisão pensando em encontrar um encaminhamento que possa atender os setores. Acesse o nosso site www.fema.org.br